Muitos são os casos que chegam frequentemente até a delegacia da Polícia Judiciária Civil e são diversos entre agressões, discussões, furtos, roubos, tentativa de homicídio, entre outras coisas. Neste final de semana, uma outra situação acabou sendo registrada, aonde de acordo com detalhes que constam no boletim de ocorrências, a vítima teria procurado então a polícia, porque de acordo com informações, ela vem sofrendo agressões por parte do marido já há um certo tempo. Eles têm duas filhas e se não bastasse a situação das agressões vividas pela vítima por parte do marido, a então sogra também teria participação em tudo isso. De acordo com detalhes, tudo teria começado por causa disso, porque de acordo com a comunicante, ela teria proibido uma das filhas de manter o contato então com a avó, a sogra. Isso teria gerado uma verdadeira dor de cabeça e acabou terminando aqui na delegacia da Polícia Judiciária Civil. Agora, a Justiça passa então a tomar conta do caso através das investigações feitas pela Polícia Judiciária Civil. As imagens são de Renan Bottega. Jones Luz, de volta aos estúdios.